E essa é pras mulheres que faz os homens sofrerem O mundo dá voltas e ele vai chegar até você Totalmente apaixonado Olha só a volta que esse mundo deu Você me esnobava e se achava bem melhor que eu Mas o mundo girou, bateu saudade e você me ligou Eu não quis atender, mandou mensagem só pra me dizer Mas a saudade bateu, bateu forte que até machucou E nessa hora chorou, chorou, chorou E no final ela me chamou de amor E a saudade bateu, bateu forte que até machucou E nessa hora chorou, chorou, chorou E no final ela me chamou de amor Só que não, ela tá de olho, é no meu carrão Só que não, ela quer status e padalação Só que não, ela tá de olho, é na minha mansão Só que não, ela quer machucar o meu coração Puxa o palo e sanfoneiro Olha só a volta que esse mundo deu Você me esnobava e se achava bem melhor que eu Mas o mundo girou, bateu saudade e ela me ligou Mas eu não quis atender, mandou mensagem só pra me dizer E a saudade bateu, bateu forte que até machucou E nessa hora chorou, chorou, chorou E no final ela me chamou de amor E a saudade bateu, bateu forte que até machucou E nessa hora chorou, chorou, chorou E no final ela me chamou de amor Só que não, ela tá de olho, é no meu carrão Só que não, ela quer status e padalação Só que não, ela tá de olho, é na minha mansão Só que não, ela quer machucar o meu coração Aqui não, xe-xê Música